Milhares de pessoas pelas ruas, muita música, samba enredo, folia, alegorias, brincadeiras e bebidas. Isso é o carnaval. O cenário mostra as pessoas felizes e desfilando em passarelas coloridas. Mas a realidade é bem diferente. Uma ex-pacista de escola de samba faz revelações impressionantes sobre a falsa realidade do carnaval. E compartilha as terríveis experiências que essa festa carretou em sua vida. Confira no Entre Linhas Domingo, às 20h, ao vivo, pelo Univer Vídeo. Confira no Entre Linhas Domingo, às 20h.